E olha só o Crais aqui da cidade de Pedreiras por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos está realizando uma grande ação na manhã desta quinta-feira aqui para os idosos do município. Para falar a respeito eu estou com a coordenadora do Crais, a Paixão Alencar. Paixão, a gente está vendo aqui que o serviço de convivência ele mudou de endereço e fale para a gente também dessa ação. Isso mesmo, mudamos de endereço, estamos aqui em um local mais amplo, mais arejado para esses idosos trazendo mais segurança, no qual a gente está hoje com esse momento aqui com profissionais de fisioterapia da faculdade que vieram também fazendo trabalho com eles. Já tivemos um café da manhã, um momento de dança, um momento de brincadeira, um momento de lazer e daqui a pouco temos também o almoço. Então você, idoso que está aí em casa e quer participar, procure aqui o centro de convivência para que você possa estar vindo fazer parte desse programa, tá certo? É só fazer a inscrição no Crais ou aqui mesmo o serviço de convivência, tá certo? Em qualquer dia da semana você pode estar vindo que a equipe está aqui, tá certo? Em relação ao endereço antigo, o que muda aqui para esse novo? Olha, em relação ao endereço antigo, mudou toda a estrutura, né? Lá era arborizado, mas aqui é um ambiente mais seguro, a gente sabe que ele é um prédio antigo, então ele vai entrar para a reforma como todos os prédios do centro. E nós estamos aqui hoje para trazer esse momento com ele nesse local, no qual a gente preza sempre a segurança e a qualidade de vida desses idosos. Como a gente, para concluir o curso, precisa fazer o trabalho de conclusão ao nosso TCC, então a gente resolveu abordar com idosos e trabalhar com eles a temática, o envelhecimento e a prática sexual, porque existem muitos estigmas na sociedade a respeito do idoso, dele não praticar atividade física, não praticar relação sexual. Aí a gente resolveu abordar isso em quatro cidades, Capinzão do Norte, Dom Pedro, Pedreiras e Tristola do Vale. Aí a gente trabalha com esses idosos de 60 anos, que são cadastrados no CRAS, e eles participam voluntariamente, a gente aborda eles, pergunta se eles querem participar. Todos nos sigilos são trabalhados em questão do livro de código, porque esses participantes, eles têm um número, a gente não trabalha com nomes, trabalha por números. É um trabalho que é aliar o TCC das meninas, trabalho de conclusão de curso, com a iniciação científica delas. Então, nós temos o auxílio da faculdade, da Faculdade de Educação São Francisco, e em apoio com os CRAS da região, está dando tudo certo até o momento. A gente viu aqui que mudou de local, está melhor, é melhor? É melhor, aqui vai ser melhor. E aí, então, participando agora do tradicional forrozinho, já participaram de ações, não é isso? Ações, ações, de consulta, de pesca, um bocado de coisa. Muito importante para vocês, né? Importante, é. O que vocês estão achando desse momento? Está bom demais, para mim estou achando bom demais. Quanto tempo já participa? Há uns 10 anos. Domingas, o que você está achando do momento? Ótimo. Já participa há quanto tempo? Há 10 meses, comecei agora. E a gente percebe aqui que a senhora é adepta do forrozinho, né? E aí, parceira, é bom de forró? Ótimo. Ótimo.